Estamos recebendo hoje, com muita alegria, aqui nos estúdios da Capital FM, o presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão. Misael Galvão é do PSB, Misael? PSB. PSB, aqui tá constando como do PSB e confirma, é do PSB. Misael Galvão é do Partido Socialista Brasileiro, preside a Câmara de Cuiabá há pouco tempo e vem fazendo mudanças importantes na Câmara de Cuiabá. Eu diria até que a Câmara é outra, e diria também, já disse fora da presença, e vou dizer na presença, eu acho que o senhor já fez mais na presença da Câmara do que o senhor antecessor. Mas isso não deve ser pra invaidecer, porque isso é uma luta diária. Tem que lutar sempre pra continuar melhorando a imagem da Câmara Municipal de Cuiabá. É esse o seu principal projeto? Bom dia, vereador, prazer em sabê-lo aqui. Bom dia, senador Antero, mas bom dia mesmo, bom dia a todos os ouvintes. É uma felicidade, um prazer estar aqui de volta, e agradecer a oportunidade que sempre o senhor nos dá pra trazer as informações. É esse o nosso pensamento, todo dia da nossa vida nós fazemos esse exercício, que nós temos um compromisso com a nossa cidade, de realmente fazer um trabalho positivo na Câmara, juntamente com os 25 vereadores. E todo dia nós agradecemos a Deus e vamos à luta pra que isso possa acontecer todos os dias. Vereador, recentemente, não sei se você viu a publicação da Almerinda, nós fizemos uma entrevista com a Almerinda no site PNV Online, e ele reiterou as críticas que fazia aos vereadores, mas elogiou o seu comportamento, porque pediram pra que você proibisse isso, proibisse aquilo, tomasse providências, e você teria usado a tribuna? Não, não vou proibir ninguém de usar o direito de falar. Posso não concordar com o que eles falam, mas eu vou garantir o direito de cada um falar e não vou atuar contra isso. Com certeza, Antero. Primeiro que eu quero ser solidário ao André de Luca, né, que nesse momento difícil que está passando, nós estamos fazendo o nosso dever, que orar, pedir a Deus que Deus possa restabelecer a sua saúde, trazê-lo de volta com a sede da nossa cidade, e pra que nós possamos também continuar assistindo e ouvindo os trabalhos dele. E com certeza eu acho que a liberdade de fala, de expressão, e quando a gente escolhe esse caminho de ser um agente público, a gente tem que estar preparado pra receber as críticas, pra receber os elogios, e cada crítica que tem, a gente também tem que aprender nas críticas. Então realmente eu, nessa parte, sou muito tranquilo, conversei com os nobres pares nesse sentido, e é assim que a gente vai tocar o nosso trabalho na Câmara do Espada de Cuiabá. Tá. Vereador, a Câmara, ela está terminando a CPI da Saúde. Qual que foi a avaliação? O senhor participou da última oitiva do médico? Participei, eu assisti lá, fiquei a sessão inteira, e na realidade agora, diante o depoimento do doutor Presa, a CPI tomou mais alguns encaminhamentos, talvez eles teriam o pensamento de encerrar nessa oitiva, agora o relator, o vereador Chico 2000, já deixou todas as informações que vai continuar, ainda é convocar outras pessoas para fazer as oitivas na CPI. Tá. O que se espera dessa CPI? Porque a CPI era sobre um assunto, acabou virando uma CPI sobre a Santa Casa. Quando a CPI, o objeto dela é a contratualização da Prefeitura com as filantrópicas. Acabou virando outro assunto. E o que vai acontecer nesse final aí da CPI? Eu sou um agente público e nessa missão de não interferir no trabalho da CPI. A Câmara tem dado todos os suportes necessários aos membros, e eu trabalho muito na questão da independência. Cada um sabe, por exemplo, os membros da CPI, eles sabem quais são as suas missões, e a sociedade espera aí uma resposta na finalização. Então, aquilo que for necessário para que a Câmara possa dar de suporte aos membros da CPI, para que eles possam fazer o trabalho e cumprir aquilo que está na pauta da CPI, terá o nosso respaldo. Presidente, daqui a 24 dias, porque nós estamos no dia 15 de março, daqui a 24 dias, nós teremos o aniversário dos 300 anos de Cuiabá. O que é que nós vamos comemorar nesses 300 anos? Bom, primeiro, eu, como uma pessoa que gosto muito e sou apaixonado, como o senhor, a nossa cidade, só a comemoração de nós estar numa cidade e com todas as crises que vem enfrentando o nosso país, a parte de geração de emprego, a parte de comércio, parte de... As pessoas têm muita coisa para comemorar. Por exemplo, a gente vê... Eu estou falando... Eu, Viu Antero. Para quem conheceu Cuiabá há 30 anos, hoje a nossa cidade, ela não perde para... Pô, para nenhuma cidade de crescimento das capitais do Brasil. Então, o alto... É o mundo. A melhor cidade do mundo é a nossa. É a nossa. Mas eu falo realmente de... Então, eu estou falando assim, tem muitas coisas. Só o autoestima do povo cuiabano já é muita coisa para comemorar. Com certeza, ainda falta muito por parte do poder público de infraestrutura. Meu sonho é ver a minha cidade 100% asfaltada. Mas isso aí... Eu sei... Sempre vai ter alguma coisa... Sempre vai ter. Então, tem muita coisa para nós comemorar e a Câmara não vai ficar de fora. A Câmara, por exemplo, vai fazer uma ação que vai homenagear mais de 300 cuiabanos. Nós criamos uma comenda, uma comenda dos 300 anos. Porque quantas pessoas cuiabanas que fez essa cidade crescer, que dedicou, que às vezes não são reconhecidos. Então, cada vereador vai poder indicar aí 12 homenageados e poder realmente ser contemplado para valorizar o autoestima, valorizar as pessoas cuiabanas na nossa cidade que fez essa história, essa cidade chegar onde chegou. É uma bela iniciativa, né? De valorizar as pessoas que contribuíram com o Cuiabá nos mais diversos segmentos, né? Eu quero dizer que quem quiser mandar perguntas pode telefonar no 30541019 ou manda a pergunta pelo WhatsApp 98107-4204. Presidente, ontem teve, não teve supapo, não. Teve um Amílio abrindo o braço, barrando ali a saída do vereador Renivaldo, o vereador Renivaldo empurrando. Isso aí está sendo divulgado na Amílio como troca de supapo que acabou não acontecendo, né? Mas não é ruim isso para o projeto do senhor de restabelecer a imagem da Câmara? Com certeza. Por isso que eu usei uma passagem bíblica. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam. Eu usei essa passagem bíblica ontem, na hora. E suspendi a sessão. Pois então, repete a passagem aí. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então, e suspendi a sessão para que os nervos se acalmassem e a gente voltasse aos trabalhos. Porque, realmente, também, o senhor já foi vereador, o senhor já foi... Sabe que o parlamento, às vezes, não pauta uma pauta como aquela de ontem, os nervos se acirram, as disputas... E aí a gente tem que ter a tranquilidade como na presidência para poder conduzir os trabalhos e não deixar a destabilização entrar no plenário. Então, graças a Deus, a gente vai fazer alguns ajustes e até precisa ser feito. Eu vou reunir com todos os 25 vereadores para poder a gente traçar um plano para que a gente não possa mais assistir uma situação como assistimos ontem. Mas, com certeza, a gente está muito preparado para isso, Anteta. Estamos tranquilos, trabalhando na questão da conscientização e, realmente, a disputa na questão dos projetos, os prós e os contras, isso é normal. Agora, o que não pode é ter os excessos. E aí, sim, a gente está trabalhando para melhorar. Eu já falei ontem na própria tribuna, na presidência, que a gente, às vezes, a gente não se sente tão confortável assistindo àquela situação. Mas que a gente vem buscando força, buscando paciência para poder conduzir. E aí, sim, a gente vai, cada dia, poder melhorar mais essa questão de relacionamento no plenário dos vereadores. É, e tem que entender que o parlamento é um lugar de debate de ideias mesmo. Ninguém é obrigado a pensar igual o outro. Ali já é um parlamento mesmo. Mas é obrigado a respeitar. Eu falei ontem, Antena. Não me permita. É senador Antena. Para mim, é um senador. Antena, Antena. É, eu falei ontem que... Eu falei ontem que o direito de um termina quando começa do outro. Nós conseguimos até, na galeria também, os nervos estavam acirrados, porque é normal, é natural, ter os prós e os contras. E aí mostra realmente que a sociedade está ativa, acompanhando os trabalhos da Câmara, que estavam lotadas ontem as galerias. Tinha muitos a favor, mas também tinha muitos contra. Então, isso tem que ser respeitado e tem que ser parabenizado, porque há muito tempo não se via nossas galerias lotadas de pessoas acompanhando as sessões. É isso que é o nosso trabalho, abrir a porta da Câmara para que as pessoas possam participar das sessões. Ontem foi a discussão sobre a questão da taxação do Uber. Sim. Você não acha que isso vai ficar mais caro para o consumidor, para o usuário do Uber? Não. Por que que não? Independente, não estou aqui falando de lado A, lado B. Estou falando do projeto. É importante dizer que o que é que o motorista vai pagar? Só o 155, que é o Alvará, que é a autorização. E é importante dizer isso aqui, com muita tranquilidade, isso a Câmara abriu um debate. Quando chegou o primeiro projeto, não era esse valor. Quando a Câmara abriu o debate para ouvir todos os lados, o Executivo tirou o projeto de pauta. E foi para o debate acompanhando o conjuntamento com os vereadores. Aí, num consenso, chegou o 155 pela categoria. É 155 do Alvará. Que é o Alvará. Mas não tem lá 0,05 por quilômetro rodado? Mas quem paga isso não é o motorista e nem o usuário. Quem paga é a plataforma dos aplicativos. A Uber. É o Uber. Que vai repassar o preço. É evidente. Eu acredito que não. E nós temos que ficar atentos para isso. Aí sim, eu acho que a sociedade tem que ficar atento. Tem mais uma coisa importante que a sociedade precisa saber. Quando nós regulamentamos o Uber, nós obrigamos... E tem mais 5% de ISS. Não é 5%, é 2%. 2%. Que São Paulo é 10%. São Paulo cobra também. São Paulo é 5%. Cuiabá cobra 2%. Essa taxação do quilômetro rodado em São Paulo paga 10 centavos. Cuiabá está cobrando 5%. Isso tudo numa negociação, numa mesa. Isso é importante dizer que a Câmara abriu esse diálogo. Nós fizemos mais de 10, 15 reuniões. A plataforma foi chamada para esse debate? Foi público, né? Foi público, chamado, foi aberto, entendeu? E agora, não participaram. Não participaram. Na Câmara, não. Queria saber se eles concordaram com isso, se participaram ou não, né? Com a Câmara, não participaram. Entendeu? Então, com a Câmara. Eu não participei em nenhuma reunião que eles estivessem presentes. Mas, com o Executivo, aí eu não posso responder. E importante também, Antônio, que a gente tem que deixar isso muito para a sociedade. Isso eu estou fazendo no papel do presidente da Câmara. Que uma das obrigações é trazer a empresa dos aplicativos para Cuiabá. Hoje, tanto o motorista quanto o usuário não tem onde reclamar. Em Cuiabá não tem. Agora, com essa regulamentação, as empresas dos aplicativos terá que ter as suas empresas na nossa capital. E nós resgatamos, aí eu acho que tem que ser bem explicado para a sociedade, nós resgatamos o imposto que estava sendo pago para São Paulo. Agora vai ser pago em Cuiabá. E não vai ser 5%, é 2%. Isso já foi aprovado o ano passado, não foi nem nesse projeto, agora. Tá, e agora passou a ser pago em Cuiabá. Em Cuiabá, depois da sanção do... Pois é, diz que tem uma história de que tudo cai numa cidade do interior de São Paulo, né? Isso, cai em São Paulo. Então, isso, o que acontece? Estão trabalhando aqui em Cuiabá, usando toda a estrutura da nossa capital e o imposto indo para São Paulo. ajudando a cidade de São Paulo e usando a nossa capital. Então, eu como cidadão e como vereador não posso aceitar um negócio desse. Existe debate que é prós, é favor, isso é normal. Agora, eu tenho que defender a minha cidade. Eu não posso abrir mão dos princípios que os recursos têm que cair na nossa capital. Vereador, ontem, depois da... Ontem não, foi... Ontem foi quinta, eu acho que foi na quarta-feira, né? Ou foi na quinta mesmo que o Antônio Preza foi lá. Foi na quarta. Na quarta-feira, quando o Antônio Preza foi lá, quarta-feira tarde, depois da oitiva, os vereadores, quase à unanimidade, assinaram um documento pedindo a intervenção do prefeito Emanuel Pinheiro. Os vereadores estão achando que essa é a solução? Não, Tero. Essa conclusão foi feita depois de um estudo. Nós, no primeiro momento, nos achamos... Só quem pode intervir é o município. É o prefeito, né? É o município, é o executivo. E a questão da Santa Casa tem trazido muitas preocupações para nós. Peraí, o senhor responde essa pergunta depois, tem um ouvinte na linha para a gente entender primeiro o ouvinte. Alô? Oi, bom dia, Tero, bom dia, Misael. Tudo bem? Tudo bem. Quem está falando? É o Luiz Antônio do Parque das Nações. Tá, Luiz Antônio, pode perguntar para o nosso presidente. Ah, claro. Eu ia perguntar, quero perguntar para ele a respeito se dentro da Câmara dos vereadores há um conselho de ética lá. Porque o que o vereador aqui está fazendo aí com a imagem da Câmara é horrorosa. Parece uma criança mimada. O que ele faz na liga, o que ele fez antes com o Enem e Valdes, quem viu o vídeo, viu que ele tentou tampar a passagem do Enem e Valdes para sair ali do plenário. Fez ali o jogo de cena, fez aquela coisa que ele sabotou o blazer, querendo dizer, como se for chamar para a briga, um cara que já foi lá no pronto-socorro, fez todo aquele show, aquele showzinho, teatro, rasgou o ingresso de camarote de prefeitura que deu para ele do Carnaval Cuiabano. Então, assim, as atitudes que esse vereador está fazendo e está manchando aí o nome, já tinha mudado de casa dos horrores que não deixaram mais chamar. Mas será que o rapaz ali tem algum problema ou o Conselho de Ética não pode agir em nada em relação a isso, a esse vereador, por exemplo? Era só a minha pergunta e também deixou uma indicação porque a Câmara não pode ficar à mercê do rapaz ali tão queridinho, talvez. Está ok? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, José Galvão, em bom trabalho. Obrigado, André, tudo de bom. Está ok. Muito obrigado, o presidente, para responder. Ele está perguntando se tem um Conselho de Ética formado na Câmara já. Só me capitaliza o nome dele. Ah, eu não lembrei o nome dele agora. Eu acho que é... Qual que era o nome dele? É Luiz Carlos? Luiz Carlos, a Câmara, ela tem sim a Comissão de Ética formada e eu tenho buscado toda a tranquilidade e respeitando o perfil, a característica de cada vereador. Ontem, na própria sessão, eu requisitei vários momentos para manter a ordem e a tranquilidade e o nosso regimento interno. Então, por isso que a gente conseguiu chegar com a sessão até o final e com os projetos aprovados. Embora que a gente saiba que, num projeto como aquilo de ontem, que os nervos seriam acirrados, até porque todos têm o direito de defender os prós e os contras, e é isso, é claro, é o parlamento, mas a Comissão de Ética existe. Foi por isso que a gente, algumas vezes, suspendemos a sessão para manter a tranquilidade, e voltamos com os trabalhos, mas isso também é a habilidade que a gente tem que ter num momento de conflito como esse. Agora, vários momentos, eu requisitei o regimento interno para que a gente pudesse transcorrer a sessão. Eu queria dizer ao nosso amigo o seguinte, eu tive 16 anos de parlamento, eu fui vereador, deputado federal e senador, eu tive 16 anos de mandato. E, sinceramente, eu não vejo nenhuma quebra de decoro ali na questão da discussão. Isso é absolutamente normal dentro do parlamento. Eu mesmo participei de uma situação no Senado da República em que também teve troca de empurrões, teve isso, é uma coisa assim que, às vezes, a emoção supera ali o debate. Os negros se acirram, entendeu? Eu acho que o presidente conduziu bem a sessão, não houve, não houve assim, nada muito espalhafatoso que merecesse realmente uma condenação ou uma punição de alguém. Minha opinião pessoal, nem do Renivaldo, nem do Abílio. Nem do Renivaldo, nem do Abílio. Mas vamos ouvir aqui, tem mais um ouvinte no ar. Alô? Alô? Oi. Oi, quem fala? Jesuíno. Jesuíno, qual a sua pergunta, presidente Jesuíno? É pra mim que dizia que roubaram o Ceará, viu, Antônio? Eu roubo contra o Ceará. Torcedor de São Paulo, Jesuíno, pôs lá. Não, pôs aqui em São Paulo, eu sou Palmeirense. Palmeirense, é tão bom. Eu tenho um negócio de Santa Casa aí, eu não encontrei do prefeito Palitó, para o irmão da padrinhada dele lá. Eu fico esperto, tem muita gente esperando vaga de emprego lá, eu conheço dois colegas meus que estão esperando a vaga prometida pelo Manoelzinho, para trabalhar em Santa Casa, aí eu não fico novo para o socorro, que foi promessa de campanha. Eu estou enganando a sociedade, que eles perdem, isso aí é para colocar a empresa Cuiabana lá na Santa Casa. Eu tenho coisa, Miguel, explica para nós aí o negócio do cafezinho lá, que custou uma nota preta, se puder ficar, a gente agradece. Bom dia, Antônio. Um abraço corinthiano para você ir de volta. Vai, Corinthians! Aliás, vocês não podem ver o Corinthians treme tudo, né? O presidente faz duas perguntas aí. Uma, ele está achando que se botar na mão do Emanuel, vai virar um cabide de emprego. Como virou o hospital aqui, que ele teve que demitir mais de 600 pessoas, que pelo visto não estão fazendo falta, porque não tem notícia que estão fazendo falta. Seria bom ele assumir essa coisa lá? Eu só quero falar para o meu amigo Jesuíno que nós não temos que ter lado A ou B. Nós temos que ter o lado dos pais de família que estão lá na Santa Casa, com cinco meses de salário atrasado, e muitas pessoas que estão internadas hoje não têm para onde ir. E a Santa Casa, ela foi, ela sempre foi uma Santa Casa de ajudar a nossa capital, ajudar não, fazer a diferença da nossa capital e do nosso Estado na questão de saúde. Então, hoje, ela está nessa situação, a gente tem que encontrar uma saída, e a saída que a Câmara de Pau de Cuiabá encontrou é, dentro da legalidade dos princípios da Constituição, é a intervenção e quem pode fazer a intervenção é só o prefeito executivo municipal. Então, essa é uma pontuação que a gente pode até depois, se o Jesuíno quiser discutir isso pessoalmente, eu me disponibilizo na presidência para poder buscar os técnicos e explicar. A questão do que ele falou também do cafezinho. Parece que vocês reduziram em 200%, não foi isso? 45, quase 50%. reduzirem 50% o custo, né? Uma coisa, Jesuíno, que eu carrego comigo, isso é princípio de família, e é a transparência e a honestidade e a sinceridade e não tampar o sol com a peneira. Foi feito realmente uma nova licitação dentro dos princípios da legalidade, acompanhando todas as recomendações do Tribunal de Conta, foi feito público acompanhamento pela imprensa e dentro dos nossos princípios da tranquilidade, da honestidade e da sinceridade do cuidado com recurso público. Então, eu quero só deixar isso bem claro ao nosso companheiro e amigo Jesuíno, que a gente está muito tranquilo sobre isso e que a gente tem reduzido os custos nesse objeto aí da questão dessa licitação. Presidente, eu até cheguei a dar uma sugestão na TV Vila Real, não sei se chegou ao seu conhecimento, em função da minha experiência. Eu fui senador da República e no meu mandato de senador, nos oito anos que eu fui senador, a gente ia no cafezinho do Senado, tomava café com leite, pedia misto quente, misto frio e não pagava absolutamente nada. Depois, na condição de ex-senador, lá ex-senador pode entrar no plenário, pode ir no cafezinho, etc e tal. Hoje, quem é senador, e aí eu acho mais justo, não percebi isso durante o meu mandato. Então, estou dizendo, durante o meu mandato a gente não pagava nada, o Senado que pagava tudo. E agora, não, agora o senador vai lá, ele tem o cafezinho com leite, ele tem o sanduíche do mesmo jeito, só que ele assina e desconta o salário dele. Ele, ele paga. Até a Câmara pagar nesses eventos especiais, porque são várias datas, né, que estão selecionadas ali para oferecer o Coffee Break, até a Câmara pagar nesses eventos especiais, eu acho correto. Agora, eu acho que o lanchinho ali na Câmara Municipal poderia modernizar, também, como já fez Brasília. Na Câmara dos Deputados você paga, pode visitar a Câmara dos Deputados, você vai ver que o deputado federal paga e no Senado da República o senador paga. Paga. E isso ajuda a economizar para o cofre público. Só como sugestão aí para o futuro, né? Embora reconheça que a sua licitação fez de um preço muito mais barato do que estava vigindo na Câmara Municipal. Senador, o senhor me conhece e sabe que o nosso princípio é ouvir. eu saio daqui com uma nova sugestão do senhor e uma nova e aí eu vou realmente fazer essa vou ouvir ouvir mais pessoas ouvir mais pessoas e também fazer essa consulta eu não vejo problema nenhum e é muito salutar essa ideia eu não sabia estou sabendo hoje aqui agora e vou atrás até da questão da legalidade é o que pode ser feito. Pois é, tem que ver como que funciona no Senado, né? Eu tenho nessa agenda de Brasília que eu estou programando que eu quero visitar todos os deputados federais e senadores do nosso estado. Isso é urgente lá por essa questão da saúde, né? Então, temos que ir porque eu acho que lá está a solução. Então, acho que semana que vem está programada uma ida em Brasília nesse sentido na questão da saúde e aí eu já vou atentar para isso para se essa ideia essa opinião que o senhor está me dando. É que é simples, né? É uma coisinha pequena mas acaba no final ajudando, né? Eu tenho aqui uma mensagem do Luciano uma pergunta do Luciano para o senhor. Bom dia a cidade ficou por anos refém dos taxistas aí quando vem um transporte alternativo muito mais barato que o táxi os dignícios e os vereadores resolvem aumentar o imposto do aplicativo e é evidente que quem vai segurar mais essa bucha é a sociedade é a repercussão aqui na opinião do Luciano que o senhor responde aí para o Luciano. Luciano primeiro que não vai interferir nenhuma questão no usuário e a gente tem que ficar atento para isso por exemplo meu amigo Antetro sabe que o motorista paga 25% para os aplicativos isso tem que deixar bem claro para a sociedade é 25% que eles pagam existe uma luta no Congresso Nacional e aí tem que ganhar força para que isso seja reduzido para 10% agora os vereadores quando ele aprova a regulamentação eles estão pensando na sociedade também nós temos que saber é com quem que nós estamos andando mas tem que saber com certeza tem que saber se essa pessoa tem que garantir a segurança esse é o papel nosso como vereador de ajudar e ter essa coragem não é porque tem que deixar livre tudo bem o comércio é livre mas tem que ter a regulamentação para poder saber quem está carregando o seu filho quem está carregando a sua esposa quem está carregando a sua família isso tem que ser isso é é para poder dar segurança agora o direito do consumidor está totalmente respeitado dentro do respaldo do projeto de lei então é isso eu queria responder a ele e que ele pode ficar tranquilo que nós só estamos contribuindo embora que a gente sabe que os taxistas também é uma categoria que precisa ser respeitada e que gera emprego e que são pais de família também tem uma outra mensagem aqui ainda com relação à saúde o cidadão fala assim eu tenho Albert Einstein ou seja ele pode ser atendido no Albert Einstein que é um dos maiores hospitais do Brasil portanto não é por ele que ele está reivindicando e preocupado com esse negócio de passar para a prefeitura porque ele fala assim bom dia vamos comemorar principalmente a saúde que no posto não tem o remédio básico está faltando dipirona nos postos aí vamos passar para a prefeitura eu quero responder infelizmente não tem o nome meu amigo por certeza manda o nome para a gente Ferreira bom dia meu amigo Ferreira nós temos que ter o princípio e a maturidade hoje a Santa Casa ela passa por problemas muito difíceis e quando a gente pensa realmente de sugerir ao prefeito a intervenção é no seguinte momento é para que o governo possa colocar recursos que os deputados possam colocar recursos que o Ministério Federal o Ministério de Saúde Federal possa colocar recursos porque hoje a Santa Casa ela não tem capacidade nenhuma mais de receber recurso público e aí senador e a gente vê o seguinte que a Santa Casa hoje ela está fechada e também não está conseguindo sobreviver nem com o seu particular então realmente hoje é uma uma decisão que a gente está sugerindo para salvar a Santa Casa e falo mais aqui ainda o problema o problema da Santa Casa tem que ser adotado por toda a sociedade o que que eu posso fazer porque eu também já fui consultado lá já fui atendido lá se hoje eu estou eu estou com saúde aqui hoje mas na minha infância eu fiz uma cirurgia de penicípte na Santa Casa meu pai minha mãe entendeu então minha esposa foram operados na Santa Casa a Santa Casa não é um patrimônio da prefeitura a Santa Casa é um patrimônio da sociedade Cuiabana então então é essa reflexão que nós temos que fazer e aí nós estamos a Câmara está empenhada nessa situação para ajudar a salvar a Santa Casa tem um recado aqui aí eu não sei de quem é depois eu vejo quem é ah tá Agno Vasconcelos ele faz um comentário lá sobre o meu comentário de hoje isso eu leio depois mas eu quero ler apenas com relação ao senhor ele diz o seguinte em relação a Câmara Municipal de Cuiabá o trabalho de Misael Galvão é inglório sei que ele tem boas intenções ou seja elogio o senhor mas alguns preferem fazer chicana com os com o parlamento bons vereadores são aqueles que postulam bons projetos e não aqueles que se comportam como num ringue precisamos evoluir sucesso ao presidente Misael Agno Vasconcelos obrigado e pode ter certeza que o nosso pensamento é continuar nesse trabalho viu Agno e realmente estamos à disposição ali na Câmara e gostaria até de pedir a sociedade que queira participar do mandato da Câmara pode realmente estar participando através da ouvidoria através das redes sociais e nós estamos ali pra isso tá certo tem mais um ouvinte na linha alô bom dia bom dia quem fala Afonso Ribeirão do Lipa ô Afonso como é que tá nosso Ribeirão do Lipa Afonso na esperança de um dia melhor que bom o que que você tem a perguntar para o nosso primeiro é o seguinte sou tão viciado do raio quando eu desligo da televisão na notícia de frente eu copo o raio tá bom muito obrigado aí pela audiência na notícia de frente não, não like você não outra coisa eu conheci o Misael quando tomava café num copinho de plato outra coisa vou ligar de puxar a ceda tá na ordem e todos os vereadores pra Brasília e falar lá pro pessoal que vocês votaram e falar gente Mato Grosso está morrendo é o nosso povo salvar a Santa Casa lá de brincadeira lá de falar difícil falar com o ministro não tenha medo não eu sei que Misael o senhor o senhor tem que estar passando por aí isso chama todo vereador deputado governador não mas lá é municipal mas na hora do voto não tem municipal não não tá que nem aquela história vaga para todos vaga vota de vaga vamos parar com isso saúde não se brinca boa sorte pro senhor saúde e até na comunidade ou o senhor tá sendo embarrado lá na cama porque foi um amigo nosso lá pra falar pro senhor e não teve condições de falar tenha todos um bom dia um bom final de semana um bom pastelzinho de queijo fia com Deus e vivo Ribeirão do Lido grande Afonso grande Afonso e vou contar um pouquinho da história do Afonso Afonso foi morador do Aldo da Serra realmente é um é um batalhador é uma pessoa que é muito o espírito comunitário e ele esse aí é o Afonso não muda e realmente quero parabenizar pelas falas pelas cobranças e quero dar aqui uma até aproveitar a fala do Afonso meu amigo Antero nós estamos aguardando uma agenda aí pra semana que vem o executivo com com os vereadores uma uma ida a Brasília pra falar com o ministério com o ministro da saúde na questão da Santa Casa também então nós estamos fazendo o nosso dever de casa eu acho que essa é a grande solução nós estamos fazendo sabe por que assim eu entrevistei aqui o preso eu perguntei qual que é o valor total da folha de pagamento da da Santa Casa ele falou em torno de um milhão e trezentos se a prefeitura tivesse repassado os doze milhões e quatrocentos não teria esse problema os cinco meses de salário estavam pagos que é hoje o grande problema pra instituição voltar a funcionar mas sim vamos supor que o problema da Santa Casa seja um aporte lá inicialmente de uns vinte trinta milhões isso aí é é muito dinheiro pra prefeitura mas é nada pro governo federal isso aí é rigorosamente nada pro governo federal e aí é que eu acho que o Emanuel devia ser o grande líder desse projeto porque ele é a autoridade número um de Cuiabá o prefeito de Cuiabá é o líder das reivindicações da cidade ele devia liderar chamar o governador Emanuel Mendes chamar a Câmara Municipal inteira chamar a Assembleia Legislativa convocar a bancada federal e ir com todo mundo lá no ministério e chamar a Santa Casa chega de brigar puxa pra cá puxa pra lá e a sociedade no meio apanhando quem tá levando surra aí é a sociedade então eu acho que temos que harmonizar e o senhor é bom com esse espírito seu calmo manso o cara briga se eu ler um trecho da bíblia manda apaziguar tem que apaziguar cara esse é um jogo de perda e perda a prefeitura entrou numa disputa de perda e perda com a Santa Casa quem que vai perder quem vai perder a gente sabe são as crianças que estão sendo colocadas pra fora da Santa Casa é a emo de Alice que pode não funcionar é gente que pode morrer é isso que vai perder e isso aí é muito ruim né porque isso é concessão tá no colo da prefeitura é isso é isso que nós estamos trabalhando viu senador é nessa questão dessa união foi por isso que nós entendemos dentro da legalidade que a intervenção tem que ser feita pelo prefeito pelo prefeito Emanuel Pinheiro e aí sim chamar todo a classe governo do estado ontem nós tivemos uma primeira reunião com o presidente da assembleia com o Botelho já junto com o prefeito nesse sentido de fazer união pra poder salvar a Santa Casa e aí que saiu a conversa de ir pra Brasília pra falar com o ministro vai ser chamado também o governo do estado tribunal de conta ministério público essa é a sugestão da câmara pra que a gente possa realmente fazer aí o salvamento da Santa Casa porque não pode deixar a Santa Casa na situação que está e aí eu tenho conversado constantemente com o prefeito e a sinalização é pra esse sentido aí na questão de salvar a Santa Casa tem uma mensagem aqui do Genilso ele manda aqui praticamente um tratado das tordesírias muito grande sua mensagem Genilso pelo amor de Deus tem que ler um livro ele mandou aqui um livro ele mandou aqui um livro mas só pra finalizar ele está mandando parabéns aos vereadores e convoca está mandando parabéns especificamente a dois vereadores ao Misael Galvão presidente da câmara de vereadores de Cuiabá e a Vinícius Uguinei vice-presidente da câmara de vereadores e ex-secretário municipal fora da agricultura o Vinícius voltou pra cá voltou nosso vice-presidente tem ajudado muito na questão do trabalho do dia a dia lá na câmara e vou entregar o abraço ao Vinícius tá certo é Genilso que mandou são oito horas e onze minutos presidente Misael Galvão muito obrigado pela entrevista pensei que quase que eu errei aqui o seu nome quase que eu falei assim Tancredo Neves porque Tancredo que era assim não brigava com ninguém só vai de Geano pra cá de Geano pra lá era a sabedoria mineira do grande presidente que não tomou posse Tancredo Neves mas muito obrigado presidente pela entrevista eu que agradeço ao senador Antero por essa oportunidade aproveitar esse momento aqui pedir a Deus que restabeleça a saúde do nosso amigo o André de Luca que a gente possa ter ele de volta cada dia mais isso tá melhorando tá melhorando e esse é o nosso nosso desejo e agradecer realmente aqui o senhor por essa oportunidade e dizer que o nosso mandato a Câmara de Paulo de Cuiabá está de portas abertas por isso que o nosso slogan lá é você presente muito obrigado entrevistamos aqui o presidente da Câmara de Vereadores Misael Galvão